1. 2. 2. 3, tá bom? Vamo que cenar, tudo direitinho assim ó Diga não um, diga não um, diga não um, diga não deeum Vai Vamo lá, vai E aí aí Muero essa nalga solo pra mim Uma vaina crazy, sou e assim Deja-me aprender, baby, teach me E aí Vai, vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.